Estamos no horário de verão. Acerte o seu relógio. Amanhã, à meia-noite, começa o horário de verão. Amanhã, à meia-noite, começa o horário de verão. Aperto Marinho. Hoje, à meia-noite, termina o horário de verão. Hoje, à meia-noite, começa o horário de verão. Atenção, estamos entrando no horário de verão. Adiante o seu relógio uma hora. Hoje, à meia-noite, começa o horário de verão. Atenção, estamos entrando no horário de verão. Adiante o seu relógio uma hora. No horário de verão, a gente se vê por aqui. Atenção, estamos saindo do horário de verão. Atrase o seu relógio uma hora. Atenção, entramos no horário de verão. Adiante o seu relógio uma hora. Amanhã, à meia-noite, termina o horário de verão. Acerte o seu relógio. Já entramos no horário de verão. Adiante o seu relógio em uma hora. Amanhã, começa o horário brasileiro de verão. Adiante o seu relógio em uma hora. Atenção, entramos no horário de verão. Atenção, adiante o seu relógio em uma hora. Vai começar o horário brasileiro de verão. No dia 17, adiante o seu relógio em uma hora. Sara, essa é São Portia e Danisha. Atenção, entramos no horário brasileiro de verão. Adiante o seu relógio em uma hora. Amanhã, começa o horário brasileiro de verão. Adiante o seu relógio em uma hora. Atenção, entramos no horário de verão. Adiante o seu relógio em uma hora. Atenção, terminou o horário de verão. Atrase o seu relógio em uma hora. Vai começar o horário brasileiro de verão. No dia 21, adiante o seu relógio em uma hora. Atenção, entramos no horário de verão. Adiante o seu relógio em uma hora. Vai começar o horário brasileiro de verão. No dia 20, adiante o seu relógio em uma hora. Atenção, entramos no horário de verão. Adiante o seu relógio em uma hora. Vai começar o horário brasileiro de verão. No dia 19, adiante o seu relógio em uma hora. Atenção, entramos no horário de verão. Adiante o seu relógio em uma hora. Vai começar o horário brasileiro de verão. No dia 18, adiante o seu relógio em uma hora. E aí E aí E aí E Atenção E aí E aí Obrigado.